Bom dia malta, hoje acho que vai ser um vídeo pequeno, não tenho uma grande coisa a dizer. Isto quando uma pessoa está ainda a começar depois das férias e a começar a construir a base do treino, os treinos acabam por ser menótonos, mais do mesmo e poucos treinos. Obviamente o volume é muito inferior àquilo que estava a acontecer há alguns meses. No entanto estou a começar a reconstruir a base, tal como estava a dizer, hoje nem era dia de corrida. Estive a fazer já uma sessão de treino de força, acho que o treino de força principalmente nesta fase mas é essencial reconstruir a base muscular para suportar a pancada que vem aí nos próximos meses e obviamente depois tem que se manter não é? Mas pronto, malta já vos disse isso em muitos vídeos, tenham em atenção o reforço muscular, principalmente o core, embora não só, mas o core é essencial, é meio caminho andado para evitar muitos dissabores. Porquê é que vim correr num dia que não tinha nada de plano de treinos? Foi só para experimentar estes meninos. Sou os Adidas, Adider, Boston, Crédits, às vezes estes nomes já tornam-se complicados de decorar. Encontrei-os uma boa promoção e como já estão a ficar sem ténis para rolar, decidi arriscar. Até agora em 15 minutos. Vê-se que têm uma passada leve, ok? Embora sejam unadita matacões, mas são menos matacões por exemplo com os Nova Blast. Dão uma passada leve e ainda estão duros mesmo assim, portanto ainda não estou a usufruir provavelmente do amortecimento que eles têm. O que eu estou a sentir é uma pequena dor no arco do pé direito, portanto vamos ver se isto vai ao sítio, se não pronto, olhem que já vou ver é o que é. De resto, malta, a nível de treino esta semana super simples. Hoje estou a gravar uma quinta-feira. Ontem fiz 50 minutos, na segunda 40, amanhã vão sair mais 40 e no sábado 60. Portanto, 4 treinos em 7 dias, tal como eu disse, ainda a recomeçar. Para a semana, tive uma surpresa no plano de treinos, vou já recomeçar a introduzir pista, embora com poucas repetições e pouco volume. Portanto, vamos ver, vamos ver isto mesmo passado 10 anos, mesmo assim há sempre novas técnicas que se podem introduzir, novas formas de treino, como já vos disse durante os últimos meses, que estive a fazer novos treinos intervalados, que nunca tinha feito. E pronto, e agora, juntamente com o meu treinador, pensámos que poderia ser benéfico recomeçar já a introduzir treinos intervalados tão cedo na época, que a época na verdade ainda não acabou, mas mas pronto, recomeçar tão cedo a seguir às férias. Malta, basicamente é isso. Tal como eu disse, hoje ia ser um vídeo pequeno. Pá, a nível de Covid, não sei se conseguem perceber, a minha voz ainda não está 100%, não é garganta arranhada, nada disso. Pá, é a espeturação vulgo ranhoca que está a teimar em desaparecer e honestamente já cansa um bocado. É demasiado. Mas pronto, isto está de passar. Há pessoas que passaram por bem pior, há pessoas que não passaram por nada. Eu andava a passar por entre os pincos da chuva, algum dia tinha que ser. Mas pronto, foi o que me calhou. Foi apenas uma gripe. Malta, fiquem bem, bons treinos e se for caso disso, boas férias. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.